Olá pessoal, tudo bom? Bom, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e eu estou agora em Suncloud. Eu já falei para vocês uma vez que tem uma região aqui abaixo de Lake Nona, onde tem muitas construtoras, construtoras de renome, por exemplo, agora eu estou dentro de uma casa da Taylor Morse, aqui em Suncloud. E tem opções boas, com preço bom, as escolas hoje são escolas na faixa de nota B, em Suncloud. As notas estão melhorando, tem empresas, por exemplo, a empresa que idealizou Lake Nona, está idealizando essa parte aqui da parte baixa de Suncloud. E provavelmente vai ficar muito parecido com o que é Lake Nona hoje. Então, o Suncloud do lado de Lake Nona vai ficar muito bom, está crescendo bastante, muitas construtoras, muitas opções. E eu vou começar a fazer uma série de vídeos para vocês de casas aqui, novas, que você pode construir, vai demorar o que aí? Oito meses? A maioria você não pode mais escolher as opções estruturais, por exemplo. Muitas você pode escolher as opções de acabamento, ou seja, aí atrás, armário, gabinetes, as pedras, cor de corrimão, piso da casa, esses acabamentos simples que você pode colocar. A maioria, eles não estão mais fazendo assim, você escolhe o lote, e depois de escolher o lote, você então coloca as opções estruturais. Se você quiser, por exemplo, aumentar a varanda, igual essa aqui, aumentar a varanda, está diferente. Eles estão agora colocando todas as opções estruturais, escolhendo qual a casa que vai naquele lote específico. Então, eu vou mostrar para vocês uma casa aqui, te dizer que é uma região que vai haver valorização, te dizer que é uma região que vai ficar muito bom, ainda está em desenvolvimento, mas é uma região que vai ficar muito bom, as escolas vão melhorar bastante, muita coisa legal vindo para cá. Então, é uma região para ficar de olho, se você quiser residir e ter uma possibilidade de valorização no local, que vai ficar muito bacana, essa parte aqui de São Cláudio vai ficar legal. Tá bom? Então, vamos lá, vem comigo, vou mostrar essa casa para vocês, uma casa de quase 2.600 square feet, que vai dar uns 250, 248 metros quadrados de área útil. Isso não conta garagem, não conta varanda, só conta a área onde o ar-condicionado funciona. Então, vem comigo, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos lá ver esse imóvel aqui em São Cláudio, tem várias outras opções, casas aqui perto dos 400 mil dólares, essa aqui é uma casa de dois pisos, um tamanho muito legal, as casas aqui tem uma aparência legal, um desenvolvimento da planta, da fachada, da casa bem bacana. Então, tem muitas opções, vou mostrar uma dessas opções para vocês, para você ter uma noção da qualidade de construção e como é esse imóvel. A construtora é boa, a construtora tem mais de 100 anos aqui nos Estados Unidos. O condomínio aqui vai ser 800 dólares por ano e não tem CDD. 2.600 pés quadrados, dá aí os seus 250, 245 metros quadrados de área útil. Aí você tem aqui um quarto logo na entrada, a casa decorada é fantástica, né? Porque tudo nela é para encher os seus olhos e mostrar um imóvel que agrada. Aqui tem um banheiro completo, que também serve como social. Sim, estão usando esse shower pan aqui para economia de construção, que é essa parte branca aí no piso, não coloca o piso mesmo. A impermeabilização é melhor, né? Fica esse detalhe branco, né? Algumas pessoas não gostam, mas isso é mais para a economia. Aí aqui você tem uma sala muito boa, com a sala de café da manhã aqui. Aqui seria uma sala de jantar, esse espaço entre o sofá e a ilha. Você decide como que é fazer o ambiente. Fato é que a sala é bacana. Aí aqui nós temos a cozinha, tamanho bom. O lanai, que é essa varanda. Tem um espaço que dá para colocar uma piscina. A casa modelo está de fundo do laguinho, é lógico, né? Vamos pegar um lote muito bacana, não uma casa de fundo com a outra. Exatamente para deixar você aí alegre quando chegar e visitar um imóvel como esse. E aqui saindo da garagem de dois carros, você tem um guarda-bagunça aqui. E na parte superior, a gente tem os outros ambientes do imóvel. Então só para você saber, aqui embaixo tem um quarto completo com um banheiro completo aqui do lado. E aqui a escada para a parte superior. Aqui na parte superior, a gente tem um loft, que não adianta. Casa com dois pisos, você precisa de um espaço como esse aqui para ter a sua sala de TV, um espaço mais privativo, um cineminha, jogar videogame, alguma coisa nesse sentido. Aí aqui nós temos um banheiro completo. Banheiro completo. Com um shower aqui. A banheira. Um quarto. Aqui um tamanho bom. Outro quarto. Aqui é o master. Agora a gente vai visitar. Vamos virar ali. Para a gente ver esse outro ambiente aqui, que a lavanderia provavelmente está logo aqui. Dá para financiar. Aqui, olha. Dá para colocar um tanque aqui. Lavanderia. E essa porta provavelmente sai aqui para um espaço que eu tinha visto na planta. Muito bacana. Dá para você guardar alguma coisa aqui. Um guarda-bagunça. Total. Lavanderia é muito espaçosa, viu? Tamanho bom. E aqui o master. Sempre fazem uns masters muito agradáveis. Aí aqui. A vista é legal, né? Na área de conservação. Nem todos os lotes são assim, mas é uma opção. Janelas é aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Essas janelas têm vidros duplos. Se você puxar isso aqui e aquela ponta ali, nós conseguimos trazer a janela para cá e poder limpar. Ou seja, abre a janela para você limpar ela do lado de fora sem ter necessidade de botar uma escada lá fora para subir e limpar. Aí aqui está o banheiro. Sem banheira. Tem um shower ali. Também um shower pan. Aquele negócio branco ali, ó. Que eu falo para vocês. Está vendo aquele negócio branco? Aquilo é um shower pan. Aí aqui você tem duas cubas. Está num piso bacana. Um closet. Um tamanho muito bom. O valor dessa casa aqui 492 mil dólares. Esse imóvel. Então, para você entender, nós temos casas aqui na casa de 400 mil dólares. Essa que vocês viram aqui, a imagem, é uma casa 492 mil dólares. 250 metros quadrados de área útil, mais ou menos. Uma casa muito legal. Uma casa que tem um tamanho bom. Tem uma divisão legal da casa. Tem um terreno bacana. Dá para você fazer uma piscina. Dá para financiar. Financiamento aqui para estrangeiro. Vai começar na casa de 20% de entrada. Os juros estão variando. Os juros vão subir esse ano. Muita gente tem perguntado. Pablo, eu vou repetir isso algumas vezes nos juros, nos vídeos para vocês entenderem. Os juros vão subir, as casas vão baixar o valor. Gente, se a oferta tivesse maior do que a demanda, ou tivesse próximo da demanda, a gente poderia esperar algum tipo de reação do mercado para tentar segurar preço, baixar preço. Nós estamos com a oferta minúscula. Quase não tem casa no mercado. Não tem tantas opções. E por não ter tantas opções, os juros podem subir, que é muito raro os valores das casas descer. Porque, exatamente por isso, nós estamos falando de demorar pelo menos os seus 3, 4 anos para repor o estoque de casa que está faltando no mercado. Então, não tem casa no mercado. Então, independente se os juros vão subir ou não esse ano, você tem que fazer esse cálculo. O que eu sempre digo para as pessoas, o que você quer fazer? Dolarizar o seu patrimônio? Tá, então vamos dolarizar o seu patrimônio, buscar um local onde tem valorização, buscar um local onde você aluga e o inquilino, quem vai pagar as prestações do teu imóvel, porque o valor do aluguel que o inquilino pagar vai cobrir o mortgage, vai cobrir o que tem que cobrir e você está com o teu dinheiro dolarizado. Ou então, você está morando aqui, você fala, cara, eu quero comprar uma casa para mim e residir. Tem que fazer um cálculo. Está tão difícil, tão caro o aluguel que hoje está compensando você comprar o imóvel e os valores das prestações vão ser mais baixos do que você pagaria de aluguel. Mas 492, aqui tem casas na casa de 400 mil dólares, São Cláudio, perto de Lake Nona. Esse pedaço é um local para se olhar, não sei nem se tem essa palavra, para se olhar, para ver, para analisar, para prestar atenção, como eu sempre digo, de algumas regiões e todo esse pedaço aqui, que a mesma empresa que desenvolveu o Lake Nona está desenvolvendo também em São Cláudio, eu acredito que é uma ótima opção. Está aí, uma casa bonita, bacana, condomínio, 800 dólares por ano, tem as suas questões de lazer simples, mas é um condomínio que é bem apresentado, as casas são bonitas, essa construtora eu já conheço há um bom tempo. Tá bom? E oito meses aí, mais ou menos, você escolhe a casa, está demorando para a casa ficar pronta. Deus abençoe, curta o vídeo, se inscreva no canal, e quando eu falo para você que tem pouca casa no mercado, aqui só tem oito, por exemplo, nesse condomínio para vender. Até a próxima. Tchau, tchau.